É, um recado aí pro MC Raifão, que é o nosso artilheiro, Gabigol Matador Brasileiro, que meteu dread na testa. Aí ó. Mas que ideia doida na cuca, Gabigol segue ousado. O artilheiro toda hora muda de penteado, amassa até o infinito e tem um fã nos seus fins. Mas que ideia doida na cuca, Gabigol segue ousado. O artilheiro toda hora muda de penteado, amassa até o infinito e tem um fã nos seus fins. Gabigol do que se vire pra manter-se nos trins. Quem segurar o Gabigol, se o papo é golear, ou surfar no flow do raiva ele vai se superar. A sua cópia folclórica num segundo reflete, 100% atualizado que nem um bombapete. O Gabigol do não falha, a imitação é intensa. Mal saiu o viso novo e já nem tem diferença. Mas que ideia doida na cuca, Gabigol segue ousado. O artilheiro toda hora muda de penteado, amassa até o infinito e tem um fã nos seus fins. Gabigol do que se vire pra manter-se nos trins. Quando o Gabigol leia a dor, pensa em Gabigol leia. Ele então Gabigol e o rei geral quer imitar. Lançou a pose hipnótica, platinou seu olé. E a galáxia repetiu a goleiragem na fé. Mete umas danças boladas, tipo a babu lemolência. Gabigol é graduado e lança as trins. Mas que ideia doida na cuca, Gabigol segue ousado. O artilheiro toda hora muda de penteado, amassa até o infinito e tem um fã nos seus fins. Gabigol do que se vire pra manter-se nos trins.